ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Operação Arquimedes, Ministério Público Federal cumpre mandados de busca e apreensão na casa de ex-deputado estadual do Amazonas, ligado a esquemas de crimes ambientais no setor madeireiro. Júris de policiais militares acusados de matar 34 pessoas em 2015 é suspenso para inclusão de nova testemunha de acusação. Neste primeiro processo são julgados os policiais da Força Tática Bruno Cezane Pereira, Durval Júnior Carneiro de Matos e Klebert Cruz de Oliveira. Professor aposentado é encontrado morto com golpe de faca na zona centro-sul de Manaus. A polícia suspeita de latrocínio. Amazonas fica em penúltimo lugar no relatório nacional sobre o sistema carcerário. A superlotação dos presídios está entre os principais itens avaliados. E no dia da pizza você confere uma reportagem especial sobre um dos pratos mais famosos do mundo, que ganha novos requintes e criatividade a cada dia que passa. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Boa noite. O segundo dia de julgamento do processo que acusa policiais militares de participarem das mortes de 35 pessoas em julho de 2015 foi suspenso nesta quarta-feira. O episódio ficou conhecido como final de semana sangrento. O julgamento foi suspenso depois que o juiz da terceira vara, Mauro Antony, acatou um pedido do Ministério Público do Estado para incluir uma nova testemunha que seria crucial para o caso. Porque ela surgiu agora, ela se apresentou, apresentou as informações, o conhecimento dos fatos que estão sendo julgados agora, logo, realmente, sim, em razão até mesmo da repercussão aqui do julgamento. Então essa testemunha apareceu em razão da repercussão, dizendo, e foi confirmada aí, foi feito, óbvio, com uma entrevista prévia, e me passaram aí, justamente por intermédio de ofício, e eu solicitei, foi muito sensível o juiz, em busca da verdade real que a sociedade quer. Essa nova pessoa será qualificada e foi incluída no programa de proteção a vítimas e testemunhas, por medo de represárias. Foi pedido ainda que alguns áudios provenientes de escutas telefônicas sejam incluídos no processo. Esses áudios não estavam juntados no processo, então era uma prova ilegal. Eu indeferi, agora com o adiamento do júri, essa prova pode ser juntada e a defesa vai ter também acesso a essas provas. Os advogados não gostaram da decisão. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe quem se trata, de qual caso ela vai falar, se tem uma importância global ou específica para determinado caso. Então é sigilosa e a defesa reiterou também, requereu também em plenário, que seja oportunizada a defesa saber quem é essa testemunha. Nos causou surpresa, espécie, constrangimento sobre todos os aspectos, até porque a defesa conseguiu mostrar que efetivamente não há provas, não há o menor indício de participação dos réus nesses homicídios. Os acusados investigados na Operação Alcatea vão ser julgados em grupos de acordo com envolvimentos nos crimes. Esse era apenas o primeiro de cinco processos que envolvem policiais militares acusados de participar da chacina no final de semana sangrento em julho de 2015, que deixou 34 mortos na capital. Neste primeiro processo são julgados os policiais da Força Tática, Bruno Cezane Pereira, Durval Júnior Carneiro de Matos e Klebert Cruz de Oliveira. Eles são acusados de tentativa de homicídio contra Carla Didia de Souza Santos e dos homicídios de Fabrício de Oliveira Cavalcante e Anderson Salles Soares. Outros 20 policiais também foram denunciados pelo Ministério Público do Estado, pelo envolvimento na chacina. O júri que começou na última terça-feira vai ser remarcado. Mas o juiz acredita que o processo seja novamente julgado ainda este ano. E a gente segue falando de polícia, porque a traficante de drogas Sheila Maria Faustino Pérez, mulher do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, um dos líderes da facção criminosa que atua aqui no Estado, foi presa nesta quarta-feira. Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que tem mais informações. Valdir, boa noite. Como aconteceu essa prisão? Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal em Tempo. Pois é, a prisão de Sheila Maria Faustino Pérez aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, no momento em que ela tentava embarcar em um voo comercial com destino à cidade de Barcelona, na Espanha. Ela foi reconhecida por agentes federais que atuam naquele aeroporto e ela tentava fugir do Brasil. Vale ressaltar que Sheila, segundo autoridades amazonenses, é responsável por diversos homicídios ocorridos aqui na cidade, principalmente por envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda de acordo com autoridades amazonenses, ela deve chegar aqui à capital no decorrer da semana, depois que a prisão dela foi efetuada no Aeroporto Internacional de São Paulo. Ela é conhecida por ser esposa do narcotraficante João Pinto Carioca, o João Branco, que segue preso lá no presídio de Catanduvas, no estado do Paraná. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir, pelas informações. E hoje pela manhã, um professor aposentado foi encontrado morto com um golpe de faca no pescoço dentro da casa onde morava, na zona centro-sul de Manaus. A vítima era homossexual e teve o celular e a carteira levados pelo suspeito. Foram os familiares que encontraram o corpo do professor aposentado, Mário Jorge Nascimento de Mendonça, de 62 anos, mais conhecido como Major. A vítima estava enrolada em um lençol ao lado da cama e apresentava uma marca de golpe de faca no pescoço. Segundo a polícia, a vítima era homossexual e estava acostumado a se envolver com várias pessoas. É possível que na madrugada desta quarta-feira ele tenha recebido alguém dentro da própria casa e que com isso eles tenham travado uma luta corporal. Ele tinha um convívio aí com algumas pessoas que a família não tem contato, não sabe quem é. Então isso que a gente vai tentar procurar, saber quem que é essa relação que ele teve aí de social que ele tem para poder verificar quem são essas pessoas aí. A vítima morava sozinha em um quarto nos fundos da residência da família, na rua 24, no Parque 10. Durante as investigações, a polícia verificou que o celular e a carteira de Mário Jorge haviam sido levados, o que levanta a suspeita de latrocínio. Amigos e ex-alunos da vítima se aglomeraram em frente à residência sem acreditar no que aconteceu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Câmeras de segurança próximas da residência devem ajudar nas investigações. Agora são 18 horas e 25 minutos e veja a seguir. Secretário da Fazenda leva a mensagem do governo à Assembleia Legislativa e votação da LDO é adiada para sexta-feira. O Jornal em Tempo volta já. Legenda Adriana Zanotto